Não é novidade que as mulheres têm um importante papel na sociedade e que estão cada vez mais poderosas e evoluídas. Eu vou bater um papo agora com o presidente de uma empresa que teve seus produtos evoluídos em função dessas novas mulheres, que fez história com o lendário garoto propaganda e que também deixou alguns homens, olha, um pouco preocupados e que uns até conseguiram evoluir também. Bem, estou falando, é claro, da Bombril e o nosso entrevistado de hoje é Marcos Scaldelay. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Marcos, vamos falar um pouco de Bombril. São 66 categorias, mais de 30 marcas e olha que virou também sinônimo de palha de aço. Queria que você me falasse um pouco dessa história. Na verdade, a Bombril surgiu com a esponja de aço e acabou virando realmente o sinônimo da categoria. As pessoas vão até o supermercado e na lista de compra colocam Bombril, não falam que vão comprar a esponja de aço. Até muitos até têm dificuldade de falar qual é o nome da categoria. Então, às vezes, até quando pensam em comprar, se não for o Bombril comprar uma concorrente, compra o Bombril da concorrente. Então, isso é muito interessante. E isso já de gerações para gerações, não é uma tarefa fácil. E, de fato, a Bombril construiu todo um caminho para se tornar a grande solução de limpeza. Então, com a evolução dessas mulheres, mulheres indo para o mercado de trabalho, ou seja, precisando de agilidade no processo de limpeza, existia por parte das empresas do setor, todo um processo de desenvolvimento para descobrir como avançar junto com essas mulheres. E a Bombril fez isso. A Bombril colocou no mercado, colocou em prática para essas novas mulheres, um desenvolvimento de categorias, de opções de uso para dar muito mais agilidade e ela perdeu muito menos tempo dentro das atividades dentro do lar, porque ela foi para fora ou ela tem que ter tempo para ficar com a família mesmo. E as mulheres, elas não procuram um produto que faça tudo? Elas querem cada vez mais produtos específicos? Essa é a grande miopia do setor de higiene e limpeza. E que a Bombril trabalha de uma forma muito diferente. Enquanto o mercado, muitas vezes outras empresas, principalmente multinacionais, vão atrás de grandes soluções, de limpadores 10 em 1, 20 em 1, 31, que você usa para limpar tudo. Nós estamos aprendendo a cada dia, nós criamos uma universidade de domésticas, a Casa Bombril, e lá está sendo um grande laboratório. Quem entende de limpeza, que são as diaristas domésticas, é que nos dão a possibilidade de descobrir melhores caminhos para a inovação. E elas querem cada vez mais produtos de nicho. Ah, como o Bombril é bom para limpar louças, panelas e talheres. A gente passa o Bombril e as panelas ficam brilhando. O Bom Humor sempre esteve presente nas comunicações da Bombril. Você acha que uma boa campanha de marketing, aliada com o Bom Humor, é o sucesso, é o antídoto para uma crise? O Bom Humor realmente é uma característica da Bombril e é o sucesso das nossas campanhas. Eu acho que o brasileiro já tem problema suficiente para chegar em casa e assistir uma campanha muito séria, algo que não toque no coração dele de uma maneira muito mais relaxante. E sempre, acho que depois que o Carlinhos também entrou, foi potencializada a comunicação através de humor, acontecimentos do país transformados em campanha, de uma maneira muito leve para passar a mensagem dos produtos. O Carlinhos nunca foi para a televisão obrigar consumidor nenhum a comprar o nosso produto. Ele sempre foi, de uma maneira engraçada, contar algum acontecimento usando algum personagem, que está sendo comentado no país ou muito famoso no país, para indicar uma nova opção para consumidor. Então, o humor é característica da Bombril, é nosso diferencial em relação à concorrência e a gente costuma utilizar em todas as nossas campanhas. Na verdade, a gente não costuma. É briefing real mesmo. Alô? Alô? A senhora usa esponja de aço Bombril? Claro, tem mil e uma utilidades. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? Sabia. Bombril não faz mal para a natureza. Não é, meu filho? Mãe? Ah, menino, você ligou para a sua mãe? Em 2011, vocês lançaram um novo conceito, Mulheres Evoluídas, até mesmo para falar com essa nova geração de mulheres. Vocês também utilizaram o Bom Humor, como a gente estava conversando sobre isso, e deixou alguns homens preocupados, né, Marcos? É, e na verdade a gente deixou sem pensar, queríamos deixar. Esse que foi o grande sucesso da nossa campanha. Porque quando, em 2010, quando eu entrei na empresa, eu era responsável pela área comercial de marketing, pesquisa e desenvolvimento, né, eu fui estudar essa nova, essa mulher. E aí, fui perceber que naquele momento o país estava tendo uma grande mudança da classe média brasileira, e essa movimentação da classe média brasileira acontecia pelo poder de compra, principalmente dessa mulher que foi para o mercado de trabalho, essa mulher jovem. E aí, fazendo pesquisa com essa nova mulher, a gente entendeu que a Bombril realmente é uma marca, é uma empresa, uma marca adorada pela consumidora mais madura. Ela recomenda os produtos da Bombril, ela conhece com mais facilidade. Agora, o público jovem, essa mulher mais jovem, tinha uma distância. Para ela, realmente Bombril é o sinônimo da esponja de aço, mas não mostrava, não se mostrava como uma empresa de solução de limpeza. E a gente percebeu que, então, a Bombril precisava, naquele momento, um rejuvenescimento grande para poder acompanhar essa nova dinâmica do país e capturar esse público que realmente está movimentando o PIB do país. E aí, nós fomos entender a melhor forma de falar. Se colocasse o Carlinhos Moreno, o garoto Bombril, naquela época, 2011, era um grande... Porque eu poderia, para ficar super confortável, colocava ele, mostrava todos os produtos que tinha, beleza. Mas a ideia ali foi diferente. Foi realmente chocar, no primeiro momento, para a consumidora falar, olha, essa empresa quer falar algo diferente. E naquele momento, para falar a linguagem dessa mulher, nós fomos pesquisar quem é que mais tinha identidade para isso. E, como a gente trabalha o humor muito forte, resolvemos, então, colocar em evidência nos comerciais da Bombril, a mulher como protagonista. Seu marido é o homem desastre ambiental, que suja todos os ambientes da casa ao mesmo tempo? Pois é, ou ele evolui, vira um homem é, cobriu, que cuida melhor da casa e da natureza, ou você recicla por um marido mais evoluído, né? Tem a Mônica e Oz do CQC, que tinha acabado de entrar, estava fazendo um grande sucesso, nós resolvemos pegá-la, que ela tem o tom da linguagem que nós gostaríamos de falar com a nova consumidora, e a Dani Calabresa, que trabalhava na MTV, e a Marisa Hort, que nós contratamos na época, para dar credibilidade. Porque a Mônica e a Dani não eram conhecidas pelo público nacional, mas a Marisa Hort, sim. Então, para dar credibilidade, a gente colocou a Marisa Hort, até para ela ter o peso da Globo e tal. E o mais interessante é que também foram escolhidas essas comediantes, porque o tom da campanha é um tom só que a Bombril do setor pode dar, que era chamar o homem para o processo de limpeza. Porque a mulher indo para o mercado de trabalho, o grande ponto que ela gostaria de melhorar na vida dela, era realmente fazer com que o homem ajudasse no processo de limpeza. Só que a gente nunca imaginou o quanto o país era machista. Na verdade, o que nós fizemos na televisão foi uma piada que acontece em churrasco, em conversa de casais, normal. Só que quando... Foi a primeira vez que nós acompanhamos também uma campanha online, que foi lá, teve a veiculação, primeiro dia, numa segunda-feira, Jornal Nacional, e nós ficamos lá online vendo como seria a repercussão. Nossa, começamos a levar porrada de homem, assim. Onde já se viu, chega em casa cansado, senta na frente da televisão, e eu tenho que escutar que eu tenho que lavar a louça. Mas aí a gente percebeu o quanto essa campanha ia ser um sucesso, porque cada homem que reclamava, vinha um batalhão de mulheres. Ah, é. Aparecer a bunda na televisão em campanha de cerveja, tudo bem. Agora, chamar você para lavar a louça, quer dizer que você reclama. Aí a mulher veio a favor da Bombril. Pensa comigo. Homem solta pelo, faz xixi no chão e, eventualmente, até baba. Praticamente um cachorro. Por isso, minha amiga, você que é um ser humano superior e evoluído, tem que adestrar o seu homem para que ele se comporte direito. E foi a primeira vez que o Conard teve. Mais de 400 homens que reclamaram sobre a campanha da Bombril. Existe aí um machismo muito grande. Mesmo a mulher trabalhando fora, inclusive, né? Mesmo a mulher trabalhando fora. E hoje tem mais de 40% dos domicílios do país o primeiro salário da mulher. Então tem que mudar. A ADPZ, que foi a agência da época, foi brilhante, conseguiu capturar e trouxe essa ideia muito forte e que fez com que a Bombril iniciasse aí um processo de rejuvenescimento que a gente vem colhendo os louros aí anônimo. Sabe o que eu queria? Um homem prático e perfumado. Porque deixa tudo limpo, cheiroso e com perfume de longa duração. Porque cá entre nós, a maioria dos homens, não tem uma performance assim, de longa duração. É, e vocês agora estão com uma campanha digital que eram os homens evoluídos. Exatamente. E na verdade, aí o que a gente fez? Na época, até quando os homens reclamaram, nós falamos, mas então vamos tirar as mulheres, vamos colocar os homens falando. Nós falamos, não, vamos continuar com as mulheres. Aí, como a Bombril tem uma linha extensa, num primeiro momento a consumidora ia olhar a linha na bancada, só para entender, a Bombril tem muitos produtos. A gente não queria que focasse marca por marca, né? Das 30 marcas que nós temos. Mas em outros momentos seria importante ela começar a aprender quais marcas fortes a Bombril também tem. E aí, um dos outros caminhos, um dos caminhos criativos que a DPZ trouxe foi relacionar cada produto marca nossa com o tipo de homem. Para aí, inserir o homem dentro do contexto, mas mesmo assim não deixar de ter essa pegada da brincadeira. Tem homem que é assim, né? Por onde passa, destrói tudo. É mais fedido que o rio poluído. Ah, mas você merece coisa melhor. Um homem que cuida de você e da natureza. Vem comigo, com o senhor me cobrir, ó. Me utiliza na cozinha, na sala, no quarto, onde você quiser. Em 2014, vocês têm uma novidade, uma cara nova para a empresa. Ivete Sangalo. A Ivete fez uma pesquisa nacional, onde saiu que das marcas, de grande ligação a ela, em relação aos atributos, a Bombril é uma das principais. Porque a Ivete é 100% nacional. Ela é um produto nosso. É uma mulher que fala com todas as classes sociais. Ela tem um índice de rejeição, se tiver, baixíssimo. As mulheres amam a Ivete. E quando a gente colocou, até eu fui procurado pelo empresário dela para falar dessa sinergia, nós começamos já a pensar como seria, como será a nossa estratégia para 2015. Porque eu tenho que, em 2015, virar a chave da Mulheres Evoluídas. Ela vem com muito sucesso, só que em 2015 nós elegemos como sendo o ano que nós vamos mudar a comunicação. Então vai ser um novo passo da Mulheres Evoluídas. Aí nós estamos descobrindo a melhor forma. Quer dizer, nós já temos um caminho desenhado e a Ivete vai fazer parte disso e caberia muito bem nessa nova estratégia. Só que em 2014, a gente poderia até chamar a Ivete só em 2015, mas por que a Ivete veio já de imediato? 2014 é um ano de Copa, onde todas as empresas que têm grandes investimentos investem demais nesse período e acabam tendo uma visibilidade muito grande. Como é que Bombril pode aparecer no ano de 2014? Então a nossa estratégia foi. Que aí arrepense, que trouxe a estratégia para a gente, né? Vamos chamar a atenção em 2014 de uma forma diferenciada. E para chamar a atenção e tentar vencer esse momento da Copa, foi convidada a Ivete para fazer o trabalho no marketing de guerrilha. O que é o marketing de guerrilha de 2014 para Bombril? São os projetos especiais que a gente tem, que é o Mulheres que Brilham no Raul Gil, o Melhor Doméstico no Raul Gil, o Mega Senha na Rede TV, ou seja, projetos que a gente tem na televisão, mais projetos que a gente tem em revistas, onde a Ivete vai potencializar toda essa nossa participação e lançar também a TV Bombril pela internet. Então ela vem em 20 anos de carreira, no lançamento do DVD, começa o trabalho em março, no carnaval, lançando a Dança da Limpeza, que é uma brincadeira, que nós estamos fazendo uma paródia, que nós estamos fazendo uma música dela. dali a gente começa a construir todo o caminho de comunicação de guerrilha do ano para deixá-la preparada para 2015, e vir com o conceito do ano. Obrigada pela entrevista. Sucesso sempre. Obrigado. A gente começa a construir um novo 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 novo